O enviou para me arrastar para a prisão, eu estou decepcionado. Legal, mas vamos logo com isso. Crianças, sempre com tanta pressa. Não falei com você. Até que enfim, eu estava imaginando o que um cara deve fazer para chamar a atenção por aqui. O Junior está fazendo isso por atenção? Vou falar uma coisa, só espero que essa distração não atrapalhe.